Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, no vídeo de vocês o Antes e Depois de Encantada e lembrando aí que ele passou hoje no dia 30 aí na Globo, na sessão da tarde, eu esqueci de postar esse vídeo antes mas eu vou estar postando pra vocês no dia, talvez no dia 31 então eu já queria muito pedir pra vocês deixarem bastante like aí embaixo, inscreverem aí no canal e ativarem o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que eu quero enviar aqui pro canal e lembrando aí que também recentemente eu postei o Antes e Depois de A Saga Crepúsculo, Amanhecer Parte 2 Terror em Silent Hill, minha super ex-namorada, O Primeiro Amor e Esqueceram de Mim esses são alguns dos vídeos aí especial para esse Natal e Ano Novo eu espero que vocês entrem na aba do canal e vejam esses vídeos aí que eu postei lembrando aí também que vocês forem novos, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações aí então aí sem mais delongas, bora pro vídeo Antet, ou no Brasil Encantada, e já em Portugal Uma História de Encantar é um filme estadunidense de fantasia romântica, comédia romântica e musical live action e animação de 2007 o filme foi produzido pela Walt Disney Pictures em parceria com a Bell e Sonnenfall de Josephson Entertainment o filme foi escrito em si por Bill Kelly e é dirigido por Kevin Lima o filme é estilado por Amy Adams, Patrick Dempsey, James Mastin, Timothy Spall, Indina Manziel, Rachel Covey e Susan Sarandon o enredo centra-se em Gisele, um arquetipo da Disney de princesas que é forçada a partir de seu mundo animado tradicional de Andalazia no mundo da cidade de Nova York e live action Encantado foi o primeiro filme da Disney a ser distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures em vez de Buena Vista Pictures Distribution o filme é ao mesmo tempo uma homenagem a uma auto-paródia convencional da Walt Disney Animated Classics fazendo inúmeras referências ao passado e ao futuro da Disney e funcionar através da combinação de cinema live action, animação tradicional e imagens geladas por computador em relação a auto-paródia em vários momentos o filme faz piadas e paródia clichê a encontradas em filmes de contas e fadas da Disney ele anuncia o retorno da animação tradicional para uma longa metragem da Disney após a decisão da empresa de se mover completamente para a animação por computador em 2004 o compositor Alan Macken e o letrista Stephen Schwartz que tinha escrito canções para os filmes anteriores da Disney produziram as canções de Encantado com Omenken também compondo a sua trilha sonora as sequências de animação foram produzidas por James Baxter a Animation em Passadena as filmagens dos segmentos de ação ao vivo ocorreram em volta da cidade de Nova York o filme estreou em 20 de outubro de 2007 no Festival de Cinema de Londres antes de seu grande lançamento em 21 de novembro de 2007 nos Estados Unidos Encantado foi bem recebida de forma crítica ele ganhou o Saturn Award do melhor filme de fantasia de 2007 recebeu duas indicações dos prêmios Globo de Ouro de 2008 e três indicações ao Oscar de 2008 o filme arrecadou mais de 340 milhões de dólares no mundo todo só em bilheteria Encantado arrecadou 34 milhões de dólares em seu primeiro fim de semana de exibição nos Estados Unidos ficando em primeiro lugar naquela semana do feriado de ação de graças na segunda semana de exibição teve uma grande queda de 52% mas arrecadou 16 milhões continuando em primeiro lugar depois de 16 semanas em exibição o filme arrecadou um total de 127 milhões de dólares na América do Norte e 212 milhões em outros países para um grande total mundial de 340 milhões de dólares o filme teve uma cotação para fazer o filme foram usados 85 milhões de dólares mas de volta eles receberam cerca de 340 milhões de dólares no Brasil ainda o filme estreou em 14 de dezembro de 2007 e em Portugal estreou em 29 de novembro de 2007 já em Londres na Britânia né estreou em 20 de outubro de 2007 no Festival do Cinema de Londres desculpa, é Reino Unido os que assistiram esse vídeo até aqui se vocês tiverem gostado do vídeo deixa bastante like aí embaixo se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que eu enviar aqui para o canal lembrando aí de entrar aí no canal e verem outros vídeos que eu postei recentemente eu espero vocês no próximo vídeo sem demora até o próximo vídeo pessoal tchau 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 tchau